E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, mais um vídeo da nossa série de apocalipse zumbi, onde encontramos bases sobreviventes aqui em Los Santos, dessa vez, bom, isso aqui é a continuação do último vídeo do porta-aviões, beleza? Beleza, viemos da base do Mount Shiller, pra essa base na ponte, e eu fiquei de mostrar pra vocês essa base que é gigantesca e sinistra, olha só a parte de dentro aqui, ó, bom, o FPS vai cair um pouquinho, eu tenho que arrumar isso, eu acho que meu GTA tá com muito mod, então ele tá, tá meio estranho, se liga, os caras, é, caraca, olha as mina, Tá frio não? Tá nevando lá fora a chinesinha, parece japonesa, né? Bom, os caras tem bases gigantescas em Los Santos, olha aí, caraca, essas motos aqui, maluco, que diabo de moto é essa? Que moto estranha E... são carros blindados, ó, carros blindados, dá um ligo nesse, tanque aqui No finalzinho a gente vai fazer outra ronda que a gente tava fazendo no outro vídeo, hein? Tem, ó, tanque de guerra Bagulho sinistro, mano, ali é a saída Ó, temos essa parte aqui, ó, que tem uns barcos aqui, mano Todo sistema ali é a saída E ali é a garagem, tem que tomar cuidado que tem muitos zumbis lá fora Velho, essa base aqui tem uma pista de avião O bagulho é sinistro Então, hoje a gente vai mostrar pra vocês tudinho aqui Ó, todos os caras, todos os caras bandidos, os caras bandidos, mano Os caras traficantão, tá ligado? Traficantão Estilo a galera do Niga Bom, vamos entrar aqui O que que foi, fia? Pra onde vai aqui? Aí, ó, dinheiro Os caras acreditam que um dia esses zumbis vão sumir E eles vão poder gastar o dinheiro, dominar o mundo Sempre assim, né? E aqui é o quê? Ó, então isso aqui é o subsolo, hein? É o subsolo da base Vamos olhar lá a parte de cima O que que tem ali, mano? Há umas camas ali, velho O que é isso aqui? Ué, tem umas camas aqui, ó O bagulho é mais show que do Niga, mano Aqui é a saída Ó, tem esses veículos De guerra aqui Olha o tamanho dessa base, velho É como se fosse uma pista de avião No... Na ponte, mano Sinistra Tem zumbi aqui? Cuidado daí, irmão Você mordido aí, lascou Ó, alguns carros aqui Ih, já tá ficando de noite Vai começar a vir os zumbis Os zumbis retardados Que... Ó, a caminhonete que eu tava Quem viu o último vídeo sabe Olha o sistema, mano Que louco Olha o sistema Vamos ver essa parte aqui Ah, aqui vai me levar lá pra cima Lá onde tá a pista de avião Vamos ver isso aqui Onde eu vou pra cá É o elevador? Ah, é como se fosse um elevador Então, ó Tá aí Olha a zumbizada lá, ó Olha a zumbizada Bom Aqui é a pista De aviões Por aquele avião ali Que a gente usou No vídeo Certo? Tá nevando ainda Então tem essa pista aqui de avião Deve ser O cara deve ter que ser muito bom Pra pousar aqui E o trem ali Mais um passa-trem Porque tá... Não funciona mais nada aqui Na cidade Bom Seguinte Eu acho que tem uma Uma residência, ó Jatinhos Caramba, mano As motos Carro top Aqui, ó Deve ser aqui que mora o chefe, né, mano Olha isso, cara Caraca As minas lá, maluco Caraca, moleque Meu amigo É a gran... É a gran... É a... Freira ali Guarda da freira Como é que faz A escada aqui, mano Pô, isso aqui é o líder Da parada Olha que louco, mano Essa base, velho Que louco Deve ter aquecedor Leve pra essas meninas Atacar dessa roupa Caceta Tem que tomar cuidado Porque as vezes os caras botam As minas peladas Não pode Dá um ligo Nessa base gigantesca, mano Acho que ela não tá, não Ó, banheira Olha isso, velho Olha lá embaixo, ó Olha isso lá embaixo, mano Que louco Olha isso O que eu vou fazer Se quebra isso aqui, velho Caraca Que top, mano Os caras em meio Apocalipse zumbi Com a base Nesse naipe, mano Ó, bem Curtiram? Tá ficando de noite já Deixa eu ver se dá pra passar ali na ponte Ó, tem mais uns carros ali, ó E abriu Ali é um Como é que chama? É uma garagem Os caras fazendo a segurança E tudo aí Muito louco, galera Começou a nevar aqui É, velho Bagulho doido Vamos descer Que eu quero ver Aquela outra parte, mano Quero ver aquela outra parte Ali de trás Tem como subir aqui pela escada, eu acho Onde é que é a escada? Ali Aqui, ó Aí Não, não Pera aí Eu quero ir naquela plataforma ali Tem um cara ali, mano Dá pra vir aqui Vamos olhar aqui Será que dá pra andar aqui, velho? Ixi, aqui não dá não Tem que subir aqui Tem que subir na linha do trem Tá os guarda ali E tem mais uns aqui Bom, essa é a base secreta aqui na ponte Nós encontramos Nós encontramos Olha aí Calma aí, sua polícia Na verdade não é polícia Os caras são São bandidão São bandidão Eita, quem tá quebrando os bagulhos aqui? Bom, seguinte Eu vou pegar um carro daqueles lá E vamos fazer mais uma ronda aqui Olha lá a casa Ali, ó Genial, mano O que vocês já acharam dessa base, galera? Curtiram? A da primeira pessoa é tenso, hein Eu vou entrar lá na garagem Eu acho que é só isso mesmo Eu vou pegar esse carro aqui, mano Será que dá pra sair por ali? Vamos ver essa saída Onde é? Olha aí embaixo, velho Saída de barco Caraca, vai estragar o caminhão Saída daqui É uma saída de barco, mano Que louco Volta, volta Ó Vamos ir atrás de armas E... Tem, ó Um carro inimigo aqui E tem um loot aqui Que é... Normalmente tem uns caras do loot lá Então a gente vai... Atrás daqueles caras ali Pra pegar a arma Ih, caramba Vai subir, não? Vai! Ih, os caras vão passar aqui Será que eles viram a base, velho? Eles são ali, são ali Caraca, a quantidade de zumbi aqui Cadê eles? Ali, ali Estão mortos Atira Atira Vai, guarda O que vocês estão fazendo? Atira Meu amigo O cara não consegue atirar, velho Morreu 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 Meu Deus do céu Ai, sai daí Sai Sai Caraca, que loucura, mano Sumiu o airdrop Subiu os caras Que loucura Que loucura Caraca, velho O carro tá com problema, galera Ih, caramba Fudeu Lascou, lascou Caraca Caraca, não dá pra ficar aqui, não, velho Entra, entra, gente Meu Deus Entra O carro deu problema Corre O carro deu problema, velho Ai, meu Deus Meu pai do céu Pula Sai daí Meu Deus Meu Deus Vou morrer O carro deu problema O carro blindado O que os caras estão vivos ali, velho Meu Deus do céu Corre, corre Vou voltar pra base Pegar outro Esse aqui Parece que tá funcionando Caraca Por isso que não tava atirando, mano Olha a quantidade de zumbi atrás de mim Parece que os caras estão vivos Vamos voltar e pegar outro Ih, caramba Ai, sai Dibrei Pudiu um carro lá, velho Vou pegar essa limusine blindada aqui Oh, os caras estão vivos Entra, entra Eles são anti-zumbi Entra, entra Entra Porque esse carro aqui não vai dar pra atirar, velho Meu Deus Aquele ali Aquele ali Aquele ali vai funcionar bem Deixa eu fechar aqui Deixa eu fechar aqui Meu Deus Que gritaíra Bora, bora Bora, 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 gente Olha lá, olha lá Outro bandido Sobe, sobe Sobe Aê Os caras estão Mano, acho que os caras estão vindo aqui atacar, velho Aí, 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 galera Caraca, tem muito zumbi aqui, velho Ah, os caras estão atirando Peraí Atira, atira, atira Isso, isso Meu Deus Meu Deus do céu Não Conserta Caraca, só deu merda Pula na água, pula na água Não Mano Morreu, guarda, velho Galera Esse vídeo vai ficar por aqui Isso só deu merda, cara Caraca Vou voltar pra base, velho Antes que eu morra Vai entrar por baixo Vai entrar por baixo Meu Deus Ai, caraca Corre Corre, sai, diabo Meu Deus Tá muito frio Caraca Deu muita merda, galera Os dois carros Deu problema, velho Explodiu Vamos voltar Vamos voltar Fazer o que, né, mano Vou tomar Vou tomar o corretivo Depois dessa, mano O guarda morreu Lá em cima, cara Só por Deus, irmão Caraca O zumbi tá nadando Não é possível, velho Galera Deu muita merda, mano Deu muita merda Ó, tem outro carro aqui A gente vai sair depois Nossa, mano Espero que vocês tenham gostado Da base Se gostou já sabe O que eu não gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Ah, esse aqui anda na água, velho Olha Fui Tchau Tchau Obrigado.